Meu nome é Thais Nayara Guiá, sou a engenheira responsável pelo Dessan, uma obra aqui no setor oeste. Nós estamos na etapa de escavação, finalizando a etapa de fundação para dar início ao andamento das lajes. Temos a previsão da primeira laje ser em meados de março de 2021. O Dessan fica na parte mais nobre de Goiânia, que é um conjunto de requinte e inovação. Nossa fundação foi um estilo inovador em Goiás, principalmente em Goiânia, que foi a Fundação Barretti. E com ele, até o término, será um empreendimento de luxo e muita sofisticação. Então vem até o nosso estande de venda conhecer. Um forte abraço! Legenda Adriana Zanotto